Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom pessoal, hoje estamos de volta aí com a série New Mods nessa sexta-feira bruta aí, tá? Pessoal, venho liberar para vocês agora nesse videozinho aí, ó, Fiat Ducato, tá? Mais um mod convertido aí pelo amigo e parceiro Tenorius Game, créditos totais a ele, tá? Pessoal, ele converteu essa caminhonetinha aqui, ó, porque ela ajuda bastante na lida diária, tá? Bastante, ó, caçambinha aí para a gente estar conseguindo carregar fardo, carregar bag de semente, né? Enfim, uma carga pequena, né? A gente consegue carregar com ela, carregar uma bombona de diesel lá em cima, enfim, pallet de semente, a gente consegue estar carregando com ela, a caminhonetinha que vai ajudar bastante, tá? Então peço a vocês que deixe o like de vocês nesse vídeo, pessoal, é muito importante, tá? Mais uma vez eu venho pedir para vocês assistir o vídeo, não custa nada, deixa o like positivo lá para a gente, tá? Agradeço vocês aí de coração. Semana que vem, pessoal, tem mais mod para vocês aí, ok? Segunda, terça ou quarta vai sair uns dois ou três modos essa semana que vem, se Deus quiser, tá? Vai ter prévia aí com meta, vai ter aí as colheitadeiras que o pessoal tá pedindo, que é a 1175 e a 1450, se Deus quiser, está por vir, tá? Pessoal, categoria aqui, ó, vocês vão ver até a categoria aqui embaixo de caminhonetes, ó, vocês vêm aqui, ó, Fiat Ducato, ela vai custar 39 mil, tá? Ela tem 200 HP, vai chegar a 90 km por hora, é uma caminhonete bem simples, mas aí foi conversão do nosso amigo e parceiro do Tenorius Game, olha aí, ó, a caminhonete é muito boa, olha isso, pneus duplados, pneus simples, ó, dupladinha para ela carregar um pesozinho maior e tem que ver ali se ela tem caçambinha vasculável, tá? Vamos dar uma olhada ali já, já. Ela não tem mais nenhum opcional, é uma caminhonete que vai ajudar bastante aí, tá? Na lida diária, ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui, ó, só dar um F11 aqui pra gente ver, ó, dar uma olhada aqui, vamos entrar aqui pra ver a internet dessa caminhonetinha de uma vez. Olha que caminhonetinha ficou bem convertidinha, pessoal, veio lá do FS19 pra vocês, tá, ó, parte elétrica toda funcional, ó, setinhas todas funcionais. Pessoal, eu acho que essa cor que tá dando ela aqui é por causa do meu preset, tá? Mas pra vocês ela vai ficar branca. É... Vamos ver, ó, luz alta, ó, luz baixa, as lanternas de cima, luz alta, ó, todas funcionais, ó, dianteiras e traseiras. Olha aí pra vocês verem, ó. Olha o roco. Ó, basculável, tá? Olha isso. Olha lá. Carregar uma carguinha pouca aí, turma, a gente consegue tá puxando com ela, tá ok? Aí, ó. Olha aí que top. Se é coisa top, se é mod bom, vocês encontram aqui no nosso canal, tá? Peço a força de vocês aí com o like. Não deixa de deixar o like pra gente aí, turma, é muito importante, tá? Fiat Ducato, ó, dá aquela força pra vocês aí, ó. Pessoal, marcha, tá? Ela vem com marchas. Vocês vão conseguir tá mudando aí, deixa eu só dar uma olhada aqui. Ela vai funcionar até... Ó, ela vai até a sexta marcha, tá? Então é muito importante que vocês saibam, ó, é a ré. Ó. Ó. Ela tá com mudança de marcha automática, por isso, pessoal. Ó. Top pra caramba, pessoal. Modzinho liberado pra vocês, link lá nos comentários, compartilhem com toda a comunidade, deixem o like de vocês. Mais uma vez eu convido vocês pra ser membros aí do nosso canal, tá? Sendo membros aí por um valor bem pequeno. Vocês conseguem tá jogando com a gente ao vivo, online, recebem selo de membros, recebem mod. Antes do lançamento, vocês recebem mod de mapa, de, 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 de tratores, tá? Vocês recebem pra estarem testando pra gente aí, tá ok? Fiat Ducado liberado pra PC e Mac. Aí, ó. Vou deixar vocês aí com a imagem final dela. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até a próxima. Fui! Fui!